Salve, salve, molecada do YouTube, Patriota Games de volta na área, o jogo sendo mostrado aqui hoje é o nosso querido Zombie Army Trilogy. Eu já tinha apresentado um vídeo desse no canal, mas foi assim, de closets, né, closes, né, do jogo, né, alguns especiais. E hoje eu tô voltando aqui com a fase pra mostrar a jogabilidade, já que alguns companheiros aí pediram pra tá dando uma olhada nessa jogabilidade, ver como é que funciona. Então a gente vai, como eu já tô jogando o jogo mesmo, eu vou continuar o meu jogo aqui, uma nova fase. A fase agora é o Horror de Berlim, metrô para o inferno. Provavelmente eu vou descer ali no metrô ali e fazer uma limpeza, né. O jogo é bem bacana, me lembra muito Gears of War, do Xbox. Só que o meu personagem não tem aquela mesma agilidade dos personagens de Gears of War. Mas em termos de tiro, em termos de história, sim, é bem próximo. Você enfrenta hordas de zumbi. O jogo não é fácil, tá, embora você tá enfrentando zumbi que só te ataca quando chega perto, tem alguns zumbis com características especiais. Igual tem um bendito ali de um zumbi da sua Ártica, uma espécie de zumbi de elite. E ele vem com uma metralhadora pra cima de você. Existem também os snipes, saltitantes, né. Que bonitinha a palavra saltitante. Os caras ficam lá no alto do prédio, lá mirando, não sei, e conforme você vai andando eles vão pulando, né. É um... Miséria pra se atacar com esse cara. E alguns zumbis explosivos também que vêm correndo pra cima de você com dinamite. Os demais não, os demais são mais tranquilos, mas eles sempre vêm em cima de você. E o que acontece? Você acaba... No meio deles, porque eles não vêm só em uma direção, eles vão te rodeando. Então, bora lá, começou o jogo. A tensão na fase que é primordial. Qualquer ponto luminoso na tela ganha a minha tensão. A ambientação do jogo é muito legal. Tá vendo? A imagem do jogo tá bem bacana. Eu vou ter que descer aqui. O meu objetivo é aquela estrela lá embaixo, lá. E... Outra coisa. Não é Call of Duty pra sair atirando desesperadamente. O ideal é que você ande com o personagem, não corra, porque se ele precisar mirar. E os batimentos cardíacos dele estiverem muito altos, você não vai conseguir um bom tiro, tá. Olha só. O jogo tem uma ambientação muito sinistra. E a carabina, no caso, o seu rifle de precisão. Eu tô usando a carabina aqui, porque eu agrado dela. Mas ela não é a mais potente do jogo. É a sua arma principal, cara. Então, contagem de bala, economia de bala, também é necessário. Tá? Ó, eu não gosto desses zumbis caídos no chão assim. Geralmente eu dou um pé com a cabeça deles. Porque vai que eles levam. Pistolinha. Com a Tokarev TT-33. Que é muito eficaz de perto. De longe não rola. De longe você vai ter que dar muitos tiros. A ambientação do jogo é muito sinistra. Tem essas... Essas musiquinhas que te acompanham o tempo inteiro. Ai, ó. Puta que pariu. Que susto, caralho. O ideal é acertar a cabeça do zumbi. Vou dar um chutinho nele, que se não ele fica em cima de você. Caralho, que susto, filho da puta. Que eu tomei com esses zumbis miseráveis. Tem dessas merda no jogo, sabe? Ó, se eu... Aqui, ó. Vou dar um tiro naqueles zumbis lá embaixo. Deixa eu pegar a minha... Isso. Já posso te dar uma limpeza no terreno, né? Não é fácil, cara. Atirar. Zumbi tem uns movimentos, assim, muito... Que acaba saindo da direção, né? Olha lá. Estão tudo perdidos lá embaixo. O jogo é dos mesmos produtores de Sniper Elite. Por isso, esses efeitos aí, bem similares de Sniper Elite. Olha lá. Maneiro. Isso não sou eu que faço. Depende do tiro que eu dou. Se eu acertar a cabeça, o tiro for de longe... Tô vendo uns itens vermelhos piscando ali, ó. São explosivos. Eu tenho muitos ali lá embaixo. É uma coisa do jogo, assim, que é complicadíssimo. Ah, errei o tiro. Puta que pariu. Zumbi mexeu na hora. É difícil, não é fácil. Aí eu tenho que esperar encher ali. Não, não. Não é fácil que eles se mexem, assim, você acaba... Perdendo o foco. É um tiro, né? Tem armas, pessoal. Com miras mais eficientes. Como eu falei, essa que eu tô usando aqui, que é a carabina... Ela... Não é a arma mais potente do jogo, mas é a que mais carrega. Então, você tem nela ali 15 balas. É fácil você dar um step, entendeu? Ela responde bem aí, a média distância. Dá pra correr no jogo? Dá pra correr no jogo. Só que eu não gosto. Eu gosto de ir devagar, porque... Você já deve ter percebido, quando eu aciono a mira... Ó... Vai vir onda aqui. O ideal é eu atirar na cabeça. Caiu, chuta. De vez em quando, alguns zumbis ressuscitam. Você derruba ele, eles levantam. Eu não gosto muito dessas metralhadoras. Eu tô usando a Thompson aqui. Mas pra falar a verdade, a arma que eu mais uso é a arma primária. Pode ser até uma exceção à regra aqui, essa fase que eu tô jogando. E gosto muito da pistola. Igual, nesse momento aqui, eu podia muito bem ter usado a pistola. Eu gosto de dar uma explorada no ambiente, né? Aqui, às vezes, tem umas barrinhas de ouro. Tem uns pornozinhos extras, assim. Toda vez que você mata um zumbi, é necessário que você dá uma vistoriada no corpo dele. Pra que você... Aqui, ó. Tá uma mala aqui, ó. Mas eu acho que é só parte de cenário. Você vistoria o corpo do zumbi. Pra pegar suprimentos, né? Igual balas. A contagem de balas aqui é... Bem limitada. Ó, eu tô com a... O zumbi ali tá meio nervoso. Eu vou de raspão, hein? Quase que eu ia na cela. Eu posso ignorar zumbi, sem dúvida nenhuma. Não tem problema algum. Mas... A preferência é a seguinte. É tentar eliminar aí o máximo de galera. Eu tô procurando a saída aqui no colchão. Eu vou descer as escadas. Por que eu levou um zumbi, mano? Eu não tô conseguindo achar a saída aqui. Deixa eu ver se a... A porta não quer abrir. Só que eu fulo a janela. Agora eu tô na rua. Agora fudeu. Porque eu tô no espaço aberto. E eu vou tentar eliminar esses zumbi antes que eles... Cheguem perto. Barulho aqui não tem problema. Barulho é algo natural do jogo. Precisa... Ficarem deceiosos aí pra atirar. Tem alguns zumbi que a gente vai dar de forma mais rápida. Olha lá. Não acertei ninguém. Eu ia explodir. Tem umas caveirinhas. As caveirinhas você consegue destruir ela no chute. Elas quebram. Nossa. Raspão ali. E você consegue assim matar o fichinho. A história do jogo é bem louca. Tipo assim. Os nazistas perderam a guerra. E Hitler conseguiu uma espécie de ritual pra ressuscitar seus soldados. Só que eles vêm nessas formas de zumbi. Não gosto disso. Acho que isso vai cair. Tem que sempre ficar com o olho na frente e lá atrás. Tem que encontrar cinco chaves de cadeira. Provavelmente pra abrir essa porta. Ok. Então eu vou subir. A primeira chave já tá sendo mostrada ali na estrela. Uma fase bem próxima a essa ideia aqui. Eu já fiz. Vou confessar que a horda de zumbi foi a mais difícil que eu enfrentei até agora. Aquilo ali vai abrir. Esses zumbis vão vir atrás de mim. Tô até vendo. Vai dar merda isso aqui. Ainda bem que o cenário é amplo. Dá pra gente correr bastante. Olha só. É muito louco o cenário, cara. É muito sinistro. Aqui, ó. Equipamentos. Eu não vou trocar de arma. Vou ficar com a minha ponta mesmo. Isso aqui é ruim, cara. Beleza. Vamos com arma. Não adianta agarrar o dedo na metralhadora. Se agarrar o dedo na metralhadora, a mira abre. E você não consegue nada. Não adianta agarrar o dedo na metralhadora. Se agarrar o dedo na metralhadora, a mira abre. Eu vou ter que trocar de arma. Porque a ponta não tá acabando. Olha lá, ó. Dá uma... Revistada. Ih, rapaz. Olha quem tá ali. Pelo visto é BP ali. Esse aí são os zumbis que eu mencionei. Você tem que dar uns tiros nele. E eles vêm com o metralhador. Dá o tiro. Espera ele recuperar. E mira de novo. Tá vendo? O jogo apresenta alguns... Sei lá. Eu acho que é dificuldade natural mesmo do jogo. Vou esperar ele aqui em cima. Aqui eu acho que tem mais chance. Vou esperar ele aqui em cima. Aqui eu acho que tem mais chance. Parece que o jogo não deixa eu acertar ele várias vezes. Ele vem atirando por canja. Parece que eu vou deixar ele subir. Deixa eu seguir aqui. É, às vezes eu dou o primeiro tiro acerto e fico atirando o mesmo alvo e tal. E o... E os bichos... E ele não morre, cara. É como se fosse inerte eu estar atirando dele. Eu já tive alguns zumbis assim no chão e começaram a levantar, cara. Vai dando agonia que você vai ouvindo os bichos. Não me sentem. Quanto mais sequência de tiro na cabeça, se você conseguir der, se você conseguir dar, é... Seguidas, você vai ganhando uma bonificação. Cadeirinho. Eu nunca teve chance, cadeirinho. Vocês zumbis tortinhos assim, cara, é um problema. Eu já estou ficando fero aqui na situação aqui, então tem umas manhas, né? Esse vídeo vai ficar grande, viu? Já antecipo aí o bom time. Oh, cara fecha. E aí, para você, você deve ir. Viu os zumbis explosivos? Pelo visto eu vou ter que passar por ali. Bom, deixa eu ir direto para o objetivo aqui. Há dois cofusos lá. Atenção! por me trancar aqui oi 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 essa oi Bom, se eu tenho que recolher 5 chaves, cara, eu vou ter que passar por 5 hordas dessa. Caramba. Abri um outro caminho aqui pra mim. Eu podia ter usado isso aqui a meu favor, talvez, viu? Deixa eu devagar aqui pra não ter um assusto. Agora eu vou pra uma save home. Aí, beleza, save home. Eu acho que eu vou dar um salve aqui no vídeo, pra ele não ficar muito longo. E volto já já, num próximo vídeo aí, partindo daqui de onde eu parei, ok? Valeu então aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!